Estamos exatamente na expectativa da realização destes pregões, destes processos que estão na pauta prevista para a sessão plenária de hoje. Daqui a pouco nós estaremos já com o acompanhamento ao vivo no plenário do Supremo Tribunal Federal. Como já temos aí as imagens, a ministra Carmen Lúcia já na cadeira da presidência do Supremo Tribunal Federal e da presidência da sessão, com os demais ministros e também a representante do Ministério Público Federal, portanto, Procuradora-Geral da República, em instantes confirmaremos. Exatamente, já vimos ali ao fundo ela, que está chegando também. Teremos a sessão plenária desta quinta-feira, com estes diversos temas em expectativa de julgamento. Portanto, uma tarde com muita expectativa para os resultados e as proclamações dos resultados assim que forem julgados os processos. Ao vivo, direto do plenário. Por favor. Declaro aberta esta sessão do plenário do Supremo Tribunal Federal. Passo a palavra à senhora secretária para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da terceira sessão ordinária, realizada em 28 de fevereiro de 2018. Presidência da senhora ministra Carmen Lúcia. Presentes à sessão, os senhores ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Elias Ferreira Dodd. Abriu-se a sessão às 14h, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Na ocasião, o plenário concluiu o julgamento de cinco ações do controle concentrado e deu continuidade ao julgamento de uma outra. Em dado dos senhores ministros, se há alguma anotação, retificação ou verificação a fazer na ata, não havendo, declaro-a aprovada. Senhores ministros, informo a vossas excelências que estão presentes neste plenário, alunos do Instituto Superior de Ciências Aplicadas de Limeira. Sejam todos muito bem-vindos, nós nos sentimos muito honrados com a presença de todos. Para continuidade de julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 4.275, procedente do Distrito Federal e relatada pelo ministro Marco Aurélio, concedo a palavra ao eminente ministro Ricardo Lewandowski para proferir o seu voto. Sr. Presidente, eu... Sr. Presidente, eu trago um longo voto. Que, de certa maneira, faz eco, embora de forma esmaecida, aos brilhantes votos que me precederam. Eu faço alusão ao princípio da autodeterminação, da autoafirmação, da dignidade da pessoa humana, para chegar exatamente à mesma conclusão que os eminentes pares chegaram, no sentido de não se exigir qualquer intervenção cirúrgica para que se faça alteração nos assentos cartorários para a mudança do nome dos transgêneros, chamados transgêneros. Eu me dispenso de ler o longo voto que trago, em homenagem à exiguidade do tempo, que temos entre nós, notória exiguidade do tempo. Eu apenas queria fazer uma ressalva, mas é mínima, mínima, no sentido de assentar o seguinte, num breve parágrafo, embora inegavelmente concorde com demais colegas com mérito da ADI, manifesto-me, porém, de forma contrária ao estabelecimento de requisitos mínimos pré-estabelecidos para mudança, tal como o prazo previsto ou proposto pela eminente procuradora-geral da República, na verdade, a proposta a partir do órgão e não de sua excelência, que ora se assenta à direita da presidência, eu digo que cabe ao julgador, à luz do caso concreto e vedada qualquer forma de abordagem patologizante da questão, verificar se estão preenchidos os requisitos para mudança. Para tanto, poderá-se valer, por exemplo, de depoimentos de testemunhas que conheço a pessoa e posso falar sobre a auto-identificação, ou ainda declarações de psicólogos ou médicos, bem assim, de outros meios de prova de que o interessado ou a interessada dispuser. Então, em suma, senhor presidente, estou concordando e adotando e modestamente, talvez acrescentando alguns argumentos à conclusão a que já chegaram os eminentes pares, mas eu tenho uma pequena divergência com alguns votos, nesse sentido eu estou concordando com a posição do ministro Marco Aurélio, que é no sentido de exigir-se, sim, uma manifestação do Poder Judiciário para fazer alteração nos assentos cartorários. Por que isso? Porque há um assento anterior, trata-se de um ato jurídico perfeito e acabado, esta mudança de nome pode afetar terceiros, por exemplo, credores, pode também ter um impacto no que diz respeito à justiça criminal, sobretudo no registro dos antecedentes criminais. É possível, mas não é provável, e estamos dando um avanço importante, do ponto de vista civilizatório, que possam ocorrer eventuais fraudes também, afetando outras pessoas de boa fé. De maneira que, até para afastar um eventual voluntarismo e mais, senhor presidente, para evitar o aumento da judicialização destas questões, porque imagino que é bem possível que determinados cartorários se neguem a registrar ou fazer alteração da mudança de nome. E aí, o que caberia? Eventualmente, um mandato de segurança, uma questão para a corrigidoria geral de justiça, ou para o juiz corrigidor dos cartórios, de maneira que penso que a sugestão do eminente ministro Marco Aurélio, parece que é muito adequada, porque se trata, evidentemente, de alterar um registro público, isto só pode ser feito mediante uma decisão judicial, tal como ocorre hoje, por força de lei, quando uma pessoa comum quer alterar o seu nome, quanto mais, então, mudar o nome em função de uma opção alterada no que diz respeito ao gênero. Portanto, é esta a minha conclusão. Eu divirjo um pouco ainda de sua excelência, ministro Marco Aurélio, porque eu elimino toda e qualquer exigência, seja ela temporal, seja ela análises ou perícias por parte de determinados profissionais. Eu penso que o interessado poderá se dirigir ao juízo e, mediante qualquer meio de prova em direito admitido, peitear a alteração do seu registro. É como voto. Então, Vossa Excelência, acompanho o ministro Marco Aurélio, salvo no que se refere à exigência de medidas... Vossa Excelência, eu entendo, concluo, como todos os colegas concluíram, que não há necessidade de cirurgia para alterar o registro no que diz respeito à mudança de gênero. No entanto, entendo que isso só pode ser feito mediante alteração judicial, como entende o que diz o Marco Aurélio. No entanto, eu afasto qualquer pré-requisito, seja ele temporal, como sugerido pela Procuradora Regional da República, ou também uma análise pré-estabelecida por parte de determinados profissionais, determinados peritos. Eu entendo que qualquer meio de prova é admitido para pleitear isso em juízo. E Vossa Excelência larga também para pegar o guarda-chuva, que é representado pelo vocábulo transgênero. Não, nesse ponto, eu, com o devido respeito pelos eminentes colegas, me alinho também à posição de Vossa Excelência, sem, evidentemente, descartar esse vocábulo transgênero, é porque Vossa Excelência bem apontou que, na inicial, se usa um determinado vocábulo e eu me atenho aquilo que está na inicial, tal como Vossa Excelência, no pedido. Agradeço a Vossa Excelência. Ministro Celso de Mello. Senhora Presidente, como aqui já foi ressaltado, esse julgamento assume uma importância fundamental no processo de ampliação e consolidação dos direitos fundamentais das pessoas e constitui um momento culminante na efetivação, segundo proclama a introdução aos princípios de Iogia Carta, de que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, pois todos os direitos humanos são universais, são interdependentes, são indivisíveis e são interrelacionados, sendo certo, presente esse contexto, que a orientação sexual e a identidade de gênero são essenciais para a dignidade e a humanidade de cada pessoa, não devendo ser motivo de discriminação, de intolerância ou de abuso. violações de direitos humanos que atingem pessoas por causa de sua identidade de gênero traduzem situações patológicas que um Estado, fundado em bases democráticas, não pode tolerar nem admitir. O direito à autodeterminação do próprio gênero enquanto expressão do princípio do livre desenvolvimento da personalidade qualifica-se como prerrogativa fundamental da pessoa transgênero, prerrogativa impregnada de natureza constitucional e que traduz iniludivelmente um claro direito humano cuja realidade deve ser reconhecida aqui e agora por este Supremo Tribunal Federal, é por essa razão que entre os princípios de Iogia Carta, princípios que exprimem postulados, valores sobre a aplicação da legislação internacional de direitos humanos em relação tanto à orientação sexual quanto à identidade de gênero, entre esses princípios a um, o princípio número 3, que proclama o direito titularizado por qualquer pessoa de ser reconhecida em qualquer lugar como pessoa perante a lei. As pessoas de orientações sexuais e identidades de gênero diversas devem gozar de capacidade jurídica em todos os aspectos da vida. A orientação sexual e a identidade de gênero autodefinidas por cada uma dessas pessoas, constituem parte essencial de sua personalidade e um dos aspectos mais básicos de sua autodeterminação, de sua dignidade e de sua liberdade. É preciso conferir, senhora presidente, é preciso conferir ao transgênero um verdadeiro estatuto de cidadania, pois ninguém, absolutamente ninguém pode ser privado de direitos nem sofrer quaisquer restrições de ordem jurídica por motivo de identidade de gênero. Isso significa que os transgêneros têm a prerrogativa, como pessoas livres e iguais, insista-se, livres e iguais em dignidade e direitos, de receber a igual proteção das leis e do sistema político-jurídico instituído pela Constituição da República, mostrando-se arbitrário e inaceitável qualquer estatuto que exclua, que discrimine, que fomente a intolerância, que estimule o desrespeito e que desiguale as pessoas em razão de sua identidade de gênero, que há de ser vista como uma expressão da vontade autônoma do próprio interessado. E essa afirmação, senhora presidente, essa afirmação, mais do que uma simples proclamação retórica, traduz o reconhecimento que emerge do quadro das liberdades fundamentais de que o Estado não pode adotar medidas nem formular prescrições que provoquem, por efeito de seu conteúdo discriminatório, a exclusão jurídica de grupos minoritários que integram a comunhão nacional. Incunde, por isso mesmo, a esta Corte Suprema, considerada a natureza eminentemente constitucional dessa cláusula impeditiva de tratamento discriminatório, velar pela integridade dessa proclamação, pois, em assim agindo, o Supremo Tribunal Federal, ao proferir este julgamento, estará viabilizando a plena realização dos valores da liberdade, da igualdade e da não discriminação, que representam fundamentos essenciais à configuração de uma sociedade verdade verdadeiramente democrática. Busca-se neste processo, senhora presidente, busca-se neste processo a consecução de um fim revestido de plena legitimidade jurídica, política, ética e social, que, longe de dividir pessoas, grupos e instituições, deve, ao contrário, estimular a união de toda a sociedade em torno de um objetivo comum. Pois, decisões como esta, decisões que fazem cessar o estado de invisibilidade imposto à coletividade dos transgêneros, estado de invisibilidade este de que resultam situações de injusta exclusão jurídica por eles sofrida em contextos fundados em preconceitos inaceitáveis e que não mais resistem ao espírito do tempo, possuem a virtude, tais decisões, de congregar aqueles que reverenciam os valores da igualdade, da tolerância e da liberdade. E esta decisão, senhora presidente, esta decisão que torna efetivo o princípio da igualdade, que assegura o respeito à liberdade pessoal e à autonomia individual, que confere primazia à dignidade da pessoa humana e que, rompendo paradigmas históricos e culturais, remove obstáculos, obstáculos que inviabilizam a busca da felicidade por parte de transgêneros, vítimas de inaceitável tratamento discriminatório, esta decisão, portanto, não é, nem pode ser qualificada como uma decisão proferida contra alguém, da mesma forma que não pode ser considerada um julgamento a favor apenas de alguns, mas, na verdade, é um julgamento que terá reflexos sobre toda a comunhão nacional. E com este julgamento, senhora presidente, não hesite em afirmar que o Brasil, como aqui já foi dito, o Brasil dá um passo significativo, mais um passo significativo contra a discriminação e contra o tratamento excludente, que tem marginalizado grupos minoritários em nosso país, como a comunidade dos transgêneros, o que torna imperioso acolher, o que torna imperioso acolher novos valores e consagrar uma nova concepção de direito fundada em uma nova visão de mundo, superando os desafios impostos pela necessidade de mudança de paradigmas em ordem a viabilizar, até mesmo como política de Estado, a instauração e a consolidação de uma ordem jurídica genuinamente inclusiva. É por tal razão que o magistério da doutrina, apoiando-se em valiosa hermenêutica construtiva e emancipadora e invocando princípios fundamentais, como os da dignidade da pessoa humana, da liberdade, da autodeterminação, da igualdade, do respeito pela alteridade, do pluralismo, da intimidade, da não discriminação e também, por que não, da busca da felicidade, tem revelado admirável percepção, o magistério da doutrina tem revelado admirável percepção quanto ao significado de que se revestem tanto o reconhecimento do direito personalíssimo à identidade de gênero, quanto à proclamação da legitimidade ético-jurídica, do procedimento de adequação dos assentamentos registrais ao nome social e à imagem de tais pessoas, independentemente de prévia cirurgia de transgenitalização, em ordem a permitir que se extraiam em favor das pessoas transgêneros, relevantes consequências no plano do direito e também na esfera de suas relações sociais e familiares. Aqui, senhora presidente, vale a pena destacar, até mesmo por respeito a um fato ocorrido na década de 70, era eu, então, membro do Ministério Público do Estado de São Paulo e um eminente profissional da medicina, o doutor Farina, Roberto Farina, um grande cirurgião plástico já falecido, foi submetido a um procedimento criminal, porque procedeu pioneiramente, naquele momento, a uma cirurgia, então, denominada de reversão sexual. E foi condenada, pela magistratura de primeiro grau, a pena de dois anos de reclusão, pela prática do delito de lesões corporais gravíssimas, uma vez que, nessa intervenção cirúrgica, o doutor Roberto Farina procedeu à ablação dos órgãos genitais e na confecção de uma vagina artificial. Pois bem, sofreu ele esse procedimento penal, recorreu ao extinto e egrégio e importantíssimo Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo, de que participou o eminente ministro Ricardo Lewandowski, um grande tribunal, um grande tribunal mesmo, e o Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo, por sua quinta Câmara Criminal, por uma exígua maioria, dois votos a um, deu o provimento à apelação criminal do doutor Farina e o absolveu em acórdão assim ementado, aspas, não age dolosamente o médico que, através de cirurgia, faz a ablação de órgãos genitais externos, de transexual, procurando curá-lo ou reduzir seu sofrimento físico ou mental. Semelhante cirurgia, conclui o TACRIN, o Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, não é vedado pela lei nem pelo Código de Ética Médica. Isso no ano de 1979. Em razão desse episódio, muitos anos depois, muitos anos depois, a eminente historiadora Mary Del Priore veio a fazer algumas considerações a respeito desse fato num artigo denominado transexualidade, chega de preconceito. E disse essa importante historiadora brasileira, aspas, depois dos anos de luta e sofrimento, tais cirurgias só começaram a ser regulamentadas pelo Conselho Federal de Medicina, em 1997. E apenas em 2008 é que o governo oficializou as chamadas cirurgias de redesignação sexual, implantando o processo transexualizador, através do seu órgão de saúde, o Sistema Único de Saúde, SUS. E conclui, o mais importante, contudo, é a sociedade aceitar. Aceitar o quê? A identidade narrativa de cada transgênero. Ou seja, aceitar a narrativa que cada um faz de sua própria história pessoal, sem que seja necessário escondê-la, sem que seja necessário apagá-la. Chega de preconceito. Fecha aspas. Foi a conclusão dessa importante historiadora. Mas faço esse registro e respeito à memória do saudoso professor Dr. Roberto Farina, que foi, entre nós, o pioneiro na adoção desse procedimento cirúrgico, cuja desnecessidade está sendo agora afastada por esta Suprema Corte, para efeito de adequação do registro civil, dos assentamentos registrais no registro civil das pessoas naturais, ao nome social da pessoa transgênero. Mas o fato, senhora presidente, é que é preciso insistir sempre que as pessoas têm o direito fundamental ao reconhecimento de sua identidade de gênero e o direito fundamental de serem tratadas em consonância com essa mesma auto-percepção por elas revelada. O exercício desse direito básico, que pode importar em modificação da aparência ou em alteração das funções corporais do transgênero, também legitima a possibilidade de retificação dos assentamentos registrais, com a consequente mudança do prenome e da imagem registrados em sua documentação pessoal, sempre que tais elementos de identificação não coincidirem com a identidade de gênero, tal como auto-percebida pelo próprio indivíduo. O Estado não pode limitar, restringir, excluir, obstar ou embaraçar o exercício por qualquer pessoa de seus direitos à identidade de gênero, pois esse direito fundamental que decorre do postulado constitucional que consaga a dignidade da pessoa humana integra o complexo mínimo que se encerra no âmbito dos direitos de personalidade, a significar que o direito à autodeterminação sexual justifica e confere legitimidade à adequação da identidade da pessoa, segundo a percepção por ela própria, revelada e assumida ao que consta dos assentamentos registrais, que poderão ser alterados para assegurar o nome social do transgênero, independentemente da prévia realização do procedimento cirúrgico de transgenitalização, mesmo porque não é a cirurgia, isso é importante, não é a cirurgia que atribui à pessoa a condição de transgênero, nem esse procedimento cirúrgico constitui requisito para o livre exercício pelo transgênero desse expressivo direito de personalidade. Não se desconhece também, senhora presidente, que o direito ao reconhecimento da identidade de gênero resulta, esse direito consagrado, como já anteriormente assinalado, nos princípios de Iogia Carta, que constituem, repita-se, postulados básicos, acolhidos pela comunidade internacional, referentes à aplicação da legislação sobre direitos humanos em relação à orientação sexual e à identidade de gênero. E esse importante documento, ao proclamar que toda pessoa tem o direito de ser reconhecida como pessoa perante a lei e que a identidade de gênero, autodefinida pelo próprio interessado, constitui parte essencial de sua personalidade e um dos aspectos básicos de sua autodeterminação, dignidade e liberdade, esse importante documento estabelece que, aspas, é o princípio número 3, nenhuma pessoa deverá ser forçada a submeter-se a procedimentos médicos, inclusive, a cirurgia de mudança de sexo, esterilização ou terapia hormonal, como requisito para o reconhecimento legal de sua identidade de gênero. Nenhum status, como casamento ou status parental, nenhum status pode ser invocado para evitar o reconhecimento legal da identidade de gênero de uma pessoa. Nenhuma pessoa deve ser submetida a pressões para esconder, para reprimir ou para negar tanto a sua orientação sexual como a sua identidade de gênero. Impõe-se ao Estado, portanto, em consequência, adotar, nos termos do princípio número 3 de Iogia Carta, as seguintes providências. Tomar todas as medidas legislativas, administrativas e de outros tipos que sejam necessárias para respeitar plenamente e reconhecer legalmente a identidade de gênero autodefinida por cada uma das pessoas. Tomar todas as medidas legislativas, administrativas e de outros tipos que sejam necessárias para que existam procedimentos pelos quais todos os documentos de identidade emitidos pelo Estado que indiquem o sexo ou o gênero da pessoa, incluindo certificados de nascimento, passaportes, registros eleitorais e outros documentos reflitam a profunda identidade de gênero autodefinida por cada uma das pessoas. Asegurar que esses procedimentos sejam eficientes, justos e não discriminatórios e que respeitem a dignidade e a privacidade das pessoas. Garantir que mudanças em documentos de identidade sejam reconhecidas em todas as situações em que a identificação ou desagregação das pessoas por gênero seja exigida por lei ou por políticas públicas. E, finalmente, implementar programas focalizados para apoiar socialmente todas as pessoas que vivem uma situação de transição ou mudança de gênero. Enfatizo ainda, senhora presidente, como já acentuei e já acentuei aqui em votos anteriormente proferidos nesta Corte, que a proposta ora veiculada nesta sede de controle normativo abstrato encontre suporte legitimador em postulados fundamentais, como, repita-se, como os da liberdade, da autodeterminação, da igualdade, do respeito à alteridade, do pluralismo, da intimidade e, sobretudo, do princípio básico da busca da felicidade que decorre por implicitude do núcleo de que se irradia o valor fundante da pessoa humana. Vale destacar, nesse contexto, o papel relevante que assume o postulado da dignidade humana, cuja centralidade confere-lhe a condição de significativo vetor interpretativo, verdadeiro valor fonte para utilizar uma expressão cunhada pelo saudoso professor Miguel Reale, que conforma e inspira todo o ordenamento constitucional vigente em nosso país e que traduz de modo expressivo um dos fundamentos em que se assenta entre nós a ordem republicana e democrática, consagrada pelo sistema de direito constitucional positivo, tal como tem reconhecido a jurisprudência dessa Suprema Corte em decisões que, no ponto, refletem com precisão o próprio Magistério da Doutrina que aqui menciono. Reconheço, bem por isso, senhora Presidente, que o direito à busca da felicidade que se mostra gravemente comprometido quando o Estado, muitas vezes, influenciado por correntes majoritárias, omite-se na formulação de medidas destinadas a assegurar a grupos minoritários como os transgêneros a fruição de direitos fundamentais representa a derivação do princípio da dignidade da pessoa humana, qualificando-se como um dos mais significativos postulados constitucionais implícitos, cujas raízes, sabemos todos, cujas raízes mergulham historicamente na própria Declaração de Independência dos Estados Unidos da América de 4 de julho de 1776. O texto dessa declaração fortemente influenciado pelas ideias iluministas precedidas no ponto pelo pensamento de John Locke resultou de projeto elaborado por comissão designada pelo segundo congresso continental dos Estados Unidos da América, uma comissão constituída por Jefferson, foi seu principal autor, John Adams, Benjamin Franklin, Robert Livingstone e Roger Sherman, ainda que alguns autores mencionem o fato de que Jefferson estava em condições de aproveitar o trabalho de muitos outros, inclusive o de George Mason, que acabara de redigir um documento muito parecido, a Declaração de Direitos da Virgínia. A força normativa de que se acham impregnados os princípios constitucionais e a intervenção decisiva representada pelo fortalecimento da jurisdição constitucional exprimem aspectos de alto relevo que legitimam a atuação do Supremo Tribunal Federal e que lhe permitem numa perspectiva de implementação concretizadora a plena realização em sua dimensão global do próprio texto normativo da Constituição. Nesse contexto, o postulado constitucional da busca da felicidade que decorre por implicitude do núcleo de que se irradia o princípio da dignidade da pessoa humana assume papel de extremo relevo no processo de afirmação de gozo de expansão dos direitos fundamentais qualificando-se em função de sua própria teleologia como fator de neutralização de práticas ou de omissões lesivas cuja ocorrência possa comprometer afetar ou até mesmo esterilizar direitos e franquias individuais. Registre-se por oportuno que o Supremo Tribunal Federal por mais de uma vez e eu aqui registro os precedentes reconheceu no princípio constitucional implícito da busca da felicidade um importante vetor hermenêutico relativo a temas de direitos fundamentais como anota o ilustre advogado Saúl Tourinho Leal em precioso trabalho cuja entrega ao público ocorreu na noite desta quarta-feira um trabalho cujo título é muito significativo o direito à felicidade. Desnecessário referir as circunstâncias de que a Suprema Corte dos Estados Unidos tenha aplicado esse princípio em alguns precedentes eu menciono aqui vários deles que vão desde 1884 1886 1923 1965 1967 1978 nos quais esse alto tribunal ao apoiar os seus rulings no conceito de busca da felicidade imprimiu-lhe significativa expansão para partir da exegese da cláusula consubstanciadora desse direito inalienável estendê-lo a situações envolvendo a proteção da intimidade e a garantia dos direitos de casar-se com pessoa de outra etnia de ter a custódia dos filhos menores de aprender línguas estrangeiras de casar-se novamente de exercer atividade empresarial e de utilizar anticoncepcionais vale mencionar o fato de que a busca da felicidade foi também positivada no plano normativo nos textos da Constituição do Japão de 1947 artigo 13 da Constituição da República Francesa da Quinta República de 58 preâmbulo que faz remissão à declaração dos direitos do homem e do cidadão de 1789 em que se contém o reconhecimento desse direito fundamental e também da Constituição do Reino do Butão de 2008 isso consta do seu preâmbulo parece-me irrecusável desse modo senhora Presidente considerado o objetivo fundamental da República de promover o bem de todos sem preconceitos de origem raça sexo cor idade e quaisquer outras formas de discriminação como prescreve o artigo terceiro inciso quarto de nossa carta política que o reconhecimento do direito à busca da felicidade enquanto ideia à força que emana diretamente do postulado constitucional da dignidade da pessoa humana autoriza presente o contexto em exame o acolhimento do pleito a ordem de julgamento e um registro final senhora Presidente esse julgamento reflete com absoluta fidelidade a função contra majoritária que o Supremo Tribunal Federal incumbe desempenhar no âmbito do Estado Democrático de Direito em ordem a conferir efetiva proteção às minorias teste de tema que intimamente associado ao debate constitucional suscitado nesta causa concerne o relevantíssimo papel que compete a esta Corte Suprema exercer no plano da jurisdição das liberdades ou de órgão investido do poder e da responsabilidade institucional de proteger as minorias contra eventuais excessos da maioria ou ainda contra omissões que imputáveis aos grupos majoritários tornem-se lesivas em face da inércia do Estado aos direitos daqueles que sofrem os efeitos perversos do preconceito da discriminação e da exclusão jurídica e esse particular aspecto da questão põe em relevo precisamente essa função contra majoritária do poder judiciário não apenas desta Corte Suprema mas do poder judiciário como um todo no Estado Democrático de Direito considerada circunstância de que as pessoas transgêneros representam parcela minoritária da população e a situação que se desenha culmina por gerar um quadro de inaceitável submissão de grupos minoritários à vontade hegemônica da maioria o que compromete gravemente por reduzi-lo o próprio coeficiente de legitimidade democrática das instituições estatais pois ninguém o ignora o regime democrático não tolera o regime democrático não admite a opressão da minoria por grupos majoritários é certo é evidente que o princípio majoritário desempenha um importante papel no processo decisório que se desenvolve no âmbito das instâncias governamentais mas não pode o princípio majoritário não pode legitimar na perspectiva de uma concepção material de democracia constitucional a supressão a frustração e a aniquilação de direitos fundamentais como livre exercício da igualdade e da liberdade sob pena de descaracterização da própria essência que qualifica o Estado democrático de direito cabe enfatizar portanto que o Supremo Tribunal Federal no desempenho da jurisdição constitucional vem proferindo muitas vezes decisões de caráter nitidamente contra majoritário em clara demonstração de que os julgamentos desta Corte Suprema quando assim proferidos objetivam preservar em gesto de fiel execução dos mandamentos constitucionais a intangibilidade de direitos de interesses e de valores que identificam os grupos minoritários expostos a situações de vulnerabilidade jurídica social econômica ou política e que por efeito de tal condição tornam-se objeto de intolerância de perseguição de discriminação e de exclusão a necessidade de assegurar-se em nosso sistema jurídico proteção às minorias e aos grupos vulneráveis qualifica-se na verdade como fundamento imprescindível a plena legitimação material do Estado democrático de direito é por isso que tenho por inteiramente procedentes as observações que fez em precisa abordagem do tema no julgamento da Adin 4277 em que esta Suprema Corte reconheceu a plena legitimidade constitucional da união civil homoafetiva as abordagens que fez o grupo arco-íris de conscientização homossexual a propósito precisamente dessa questão da função contra-majoritária disse esse grupo então o papel desempenhado pelos direitos fundamentais na restrição da soberania popular decorre da limitação imposta pelo princípio do Estado de direito que não admite a existência de poderes absolutos nem mesmo da soberania popular e do fato de que uma dimensão formal de democracia não está habilitada para proteger efetivamente o funcionamento democrático do Estado da mesma forma que se veda a maioria que faça determinadas escolhas suprimindo direitos necessários a participação política de determinados cidadãos é igualmente vedado a essa maioria que deixe de tomar decisões necessárias a efetivação da igualdade entre os indivíduos e para salvaguardar os requisitos essenciais a participação dos indivíduos no processo democrático o judiciário é chamado a tomar tal posição de vanguarda garantindo o livre exercício da liberdade e da igualdade atributos da cidadania e principalmente da dignidade da pessoa humana é preciso atuar onde não há certeza e efetividade do sistema nas relações privadas em prol dessas garantias não pode o Estado democrático de direito conviver com o estabelecimento de uma diferença entre pessoas e cidadãos com base em sua sexualidade ou gênero assim como é inconstitucional punir perseguir ou impedir o acesso dos homossexuais e diria eu no contexto da presente causa dos transgêneros a bens socioculturais é igualmente inconstitucional excluir essa parcela de cidadãos do direito à segurança em suas relações afetivas nesse passo o poder judiciário assume sua mais importante função a de atuar como poder contra majoritário de proteger as minorias contra imposições desarrasoadas ou indignas das maiorias ao assegurar a parcela minoritária da população o direito de não se submeter à maioria o poder judiciário revela sua verdadeira força no equilíbrio entre os poderes e na função como garante dos direitos fundamentais em suma senhora presidente numa perspectiva pluralística em tudo compatível com os fundamentos estruturantes da própria ordem democrática que impõe-se a organização de um sistema de efetiva proteção especialmente no plano da jurisdição aos direitos liberdades e garantias fundamentais em favor das minorias quaisquer que sejam para que tais prerrogativas essenciais não se convertam em fórmula destituída de significação o que subtrairia como se o antediverte a doutrina o necessário coeficiente de legitimidade jurídico-democrática ao regime político vigente em nosso país assim senhora presidente em fase das razões expostas eu acompanho o primoroso voto proferido pelo eminente ministro Marco Aurélio relator desta causa embora eu peça venha a sua excelência para acompanhar a manifestação do eminente ministro Edson Fachin quanto a parte dispositiva de seu doutor voto de certa maneira os fundamentos de ambos os votos são convergentes como vem ocorrendo ao longo desse julgamento mas a mim me parece senhora presidente que a questão da prévia autorização judicial encontra equacionamento na própria lei dos registros públicos uma vez que surgir uma situação objetiva que possa eventualmente caracterizar prática fraudulenta ou abusiva caberá ao oficial do registro civil das pessoas naturais a instauração do procedimento administrativo de dúvida isso bem estabelecido na lei dos registros públicos eu próprio fui durante muitos anos na comarca de São Paulo da capital curador de registros públicos e atuando tanto perante a primeira vara como a segunda vara de registros públicos observei que esse procedimento tem sido adotado pelos diversos oficiais registradores e não só na área do registro civil mas na área do registro de imóveis títulos e documentos etc pois bem se houver alguma restrição oponível eventualmente aquele pleito formulado em série estritamente administrativa poderá perfeitamente o oficial registrador suscitar a instauração do procedimento de dúvida e esse procedimento de dúvida não é que terá a participação fiscalizadora do próprio ministério público será resolvida em juízo ainda que essa decisão não tenha um conteúdo jurisdicional mas não importa haverá controle inclusive recursal no estado de são paulo por exemplo o recurso cabível nos procedimentos de dúvida é para o conselho superior da magistratura e não para qualquer das câmaras cíveis do tribunal de justiça mas não importa isso vai depender da organização judiciária de qualquer estado e talvez o próprio igreja o conselho nacional de justiça possa adotar a medida que adotou que formulou quando o supremo tribunal federal conferiu a sua decisão admitindo a legitimidade constitucional o CNJ da união civil homoafetiva e na verdade o CNJ foi até além ao estabelecer um procedimento para efeito de formalização do próprio casamento civil do próprio casamento civil então nada impede que a partir de uma decisão que essa corte venha a proferir nesse julgamento uma decisão que vai se revestir de eficácia geral erga homines e de efeito vinculante nada impede que o egrégio conselho nacional de justiça presidido por vossa excelência possa adotar mediante resolução normas destinadas a uniformizar precisamente e a estabelecer o procedimento que possa eventualmente ser adotado pelos oficiais registradores não obstante a lei já preveja que lei a própria lei dos registros públicos de 1973 por isso senhora presidente eu louvo o maravilhoso voto proferido pelo eminente ministro Marco Aurélio relator da presente ação direta de inconstitucionalidade como o de todos os senhores ministros votos realmente primorosos e que ajudam o estado brasileiro a dar um passo decisivo numa área extremamente sensível e no que se concerne a parte dispositiva eu apenas adiro digamos as observações feitas pelo eminente ministro Luiz Edson Fachin no sentido de tornar dispensável a prévia autorização judicial nesse sentido portanto senhora presidente é o meu voto agradeço a vossa excelência o ministro Gilmar Mendes estamos diante presidente de um processo cujo pedir atribuição de interpretação conforme a constituição ao artigo 58 da lei 6.015 lei de registros públicos segundo o qual o prenome será definitivo admitindo-se todavia a sua substituição por apelidos públicos notórios apelidos públicos notórios a pretensão do autor em síntese consiste em que o referido dispositivo seja interpretado como autorização para que o transgênero altere tanto o seu prenome como o seu gênero no registro civil independentemente de cirurgia de transgenitalização abenício presidente observo que já a maioria formada a meu ver acertadamente no sentido de reconhecer seu direito a transgêneros de alterar o seu registro civil independentemente de cirurgia de redesignação sexual entretanto constato certa divergência entre os ministros desta corte quanto os critérios para efetivação dessa mudança parece-me que há pelo menos três correntes de entendimento é possível alteração do gênero no registro civil desde que respeitar os requisitos para a configuração do transexualismo conforme ato normativo do conselho federal de medicina alteração de gênero no registro civil pode ser feita na via administrativa e pressupõe a autodeclaração do interessado que se manifesta sobre o gênero com o qual verdadeiramente se identifica e a modificação de gênero no registro civil da pessoa transgênera é possível desde que comprovar juridicamente sua condição independentemente da realização de procedimento cirúrgico de redesignação de sexo desde já pedindo vênia aos demais colegas antecipo que meu voto se afilia a esta última corrente que foi defendida pelos ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli no julgamento do recurso extraordinário 670-422 processo paradigma da repercussão geral que trata de questão análoga e está previsto na pauta para a continuidade de julgamento a propósito do registro que o ministro Toffoli ao concluir seu voto no referido processo apresentou a seguinte proposta de tese é uma tese longa o transexual comprovada juridicamente sua condição tem direito fundamental subjetivo a alteração de seu prenome e de sua classificação de gênero no registro civil independentemente da realização do procedimento cirúrgico de redesignação de sexo essa alteração deve ser averbada à margem do assento de nascimento com a anotação de que o ato é realizado por determinação judicial vedada a inclusão do termo transexual nas certidões de registro não constará nenhuma observação sobre a origem do ato vedada a expedição de certidão de inteiro TO salvo o requerimento do próprio interessado ou por determinação judicial a autoridade judiciária determinará de ofício ou a requerimento do interessado a expedição de mandados específicos para alteração dos demais registros nos órgãos públicos ou privados pertinentes os quais deverão preservar o sigilo sobre a origem dos atos entendo que essa proposta um só tempo atende ao direito fundamental subjetivo a alteração de prenome de gênero no registro civil da pessoa transgênero independentemente da realização de procedimento cirúrgico de redesignação de sexo mas também respeito os imperativos de veracidade e de publicidade dos registros públicos por mim esse conflito entre a autodeterminação do cidadão e proteção da rigidez dos registros públicos é bastante sensível notadamente porque a corte não pode antever todas as consequências que uma tal alteração no registro civil é capaz de implicar como nas relações de direito patrimonial entre particulares por exemplo de mais a mais salvo situações excepcionalíssimas dispostas no artigo 110 da lei de registros públicos a alteração de nome no registro civil já exige autorização judicial para todos artigo 13 independentemente do motivo a questão da transexualidade não se insere nem mesmo que se pretenda uma extensão de sentido em nenhuma das hipóteses legais aí eu leio o artigo 110 o oficial retificará o registro a averbação ou anotação de ofício ou a requerimento do interessado mediante petição assinada pelo interessado representante legal ou procurador independentemente de prévia autorização ou manifestação do ministério público nos casos de erros que não exijam qualquer indagação para constatação imediata de necessidade de sua correção erro na transposição dos elementos constantes em ordens e mandados judiciais termos ou requerimentos bem como outros títulos a serem registrados averbados ou anotados e o documento utilizado para referida a verbação e ou retificação ficará arquivado no registro no cartório inexatidão da ordem cronológica e sucessiva referente a numeração do livro da folha da página do termo bem como da data do registro a ausência de indicação do município relativo ao nascimento ou naturalidade do registrado nas hipóteses em que existir descrição precisa do endereço do local do nascimento elevação do distrito ao município ou alteração de suas nomenclaturas por força de lei ora digo eu se o artigo 13 primeiro da lei de registros públicos estabelece que independentemente do interessado os atos do registro civil devem ser praticados por ordem judicial salvo as anotações e as averbações obrigatórias não se pode atribuir-lhe um tratamento discriminatório em relação aos transgêneros a meu ver na realidade trata-se de cautela exigida pela lei como forma de proteger a rigidez dos registros públicos se a decisão judicial é requisito para as alterações de nome independentemente do sexo ou da orientação sexual do postulante não há que se estabelecer outro procedimento para os pedidos de alteração de gênero percebo ainda que a proposta do ministro Toffoli é bastante conciliatória preocupada com a efetiva proteção da autodeterminação dos transgêneros e com o combate à discriminação com efeito sua excelência teve o cuidado de resguardar o sigilo acerca do motivo da alteração de gênero de vedar o uso do termo transexual e de determinar que a autoridade judiciária de ofício ou a requerimento do interessado determine a expedição de mandados específicos para alteração dos demais registros nos órgãos públicos ou privados pertinentes os quais deverão preservar o sigilo sobre a origem dos atos consigno finalmente presidente que o ministro Toffoli estabeleceu que a alteração deve ser averbada à margem do assento de nascimento com a anotação de que o ato é realizado por determinação judicial de modo a conservar ainda que de forma sigilosa alguma informação sobre atos de registro civil originários por tudo isso entendo que a alteração do registro civil em relação aos transgêneros realmente não dispensa não prescinde de ordem judicial outro ponto a autodeterminação como direito fundamental presidente entendo com base nos princípios da igualdade da liberdade de autodesenvolvimento e da não discriminação por razão de orientação sexual ou de identificação de gênero que esta corte tem um dever de proteção em relação às minorias discriminadas relembro que já tivemos a oportunidade de julgar casos em que a corte reconheceu a inconstitucionalidade de termos discriminatórios em razão da orientação sexual do destinatário da norma nesse sentido registro que ao julgar ADPF 291 da relatoria do ministro Barroso esta corte declarou a inconstitucionalidade das expressões pederastia ou outro e homossexual ou não constantes do artigo 235 do código penal militar ao examinar o caso o Supremo entendeu que a criminalização de atos libidinosos praticados por militares em ambientes sujeitos à administração militar justifica-se para a proteção da hierarquia e da disciplina castrense entretanto não se pode admitir que a lei faça uso de expressões pejorativas e discriminatórias em virtude do reconhecimento do direito à liberdade de orientação sexual como liberdade existencial do indivíduo em outros termos após a decisão do Supremo a prática do ato libidinoso em ambiente castrense continua tipificada pelo código penal militar entretanto expressões discriminatórias forem eliminadas do tipo penal de modo que estou claro que a conduta não deve ser punida em razão da orientação sexual ao doutor mas diante do desvio comportamental em ambiente de trabalho assim embora essa decisão não tenha alterado o âmbito de incidência da norma penal incriminadora uma vez que as mesmas condutas continuaram sendo consideradas crime o precedente teve o condão de assentar a impossibilidade do emprego de termos discriminatórios em atos normativos consigno ainda o notório caso das uniões homoafetivas em que esta corte conferiu interpretação conforme a constituição ao artigo 1723 do código civil para excluir desse dispositivo qualquer significado que impeça o reconhecimento da união contínua pública e duradoura entre pessoas do mesmo sexo como família eu leio a emenda que todos conhecem a questão da alteração do sexo no registro civil dos transgêneros ainda é novidade nesta corte porém o direito comparado já conta com decisões que endossam o entendimento que estamos a adotar com efeito recentemente como já foi multicitada a corte interamericana de direitos humanos na opinião consultiva 24 afirmou que viola o direito humano e constitucional ao livre desenvolvimento da personalidade a exigência de laudos de profissionais da saúde para permitir a retificação de prenome e sexo do transgênero por se tratar de identificação de gênero de algo relativo a profunda intimidade razão pela qual a auto identificação é soberana registro também passagem desta decisão em sentido semelhante o tribunal europeu de direitos humanos ao examinar o caso YY versus Turquia decidiu que viola o artigo 8º do convênio europeu para proteção de direitos humanos e das liberdades fundamentais exigir que os transgêneros se submetam a esterilização para conseguir documentos legais que reflitam sua identidade de gênero em outros termos o tribunal decidiu que essa imposição viola os direitos de não sofrer tratamento desumano e degradante a desfrutar do mais alto nível de proteção de saúde e a vida privada e familiar assim presidente eu estou acompanhando como já disse os votos do ministro Dias Toffoli e Alexandre Moraes para reconhecer o direito dos transgêneros de alterarem seu registro civil independentemente de cirurgia de redesignação sexual mediante a observância dos seguintes requisitos que haja ordem judicial artigo 13.1 que essa alteração seja verbada à margem no seu assentamento de nascimento e esguardado o sigilo acerca da ocorrência dessa modificação é como voto ministro apenas para minha anotação sua excelência para não ter nenhum equívoco vossa excelência está acompanhando no sentido de julgar parcialmente procedente como fez o ministro Marco Aurélio o ministro Marco Aurélio o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Ricardo Lewandowski não sei se é parcialmente procedente senhor presidente desculpe interrompê-la mas nós estamos julgando procedente não é eu lembro porque o ministro eu anotei anotei errado senhor presidente eu creio que estou isolado no que eu cogito de certas condições tem os requisitos que o ministro Marco Aurélio coloca alteração no registro civil inclusive adentrar o campo da jurisdição voluntária e fixo também a idade mínima o acompanhamento por uma equipe multidisciplinar e a passagem com esse acompanhamento do bienio exato é só porque eu tinha anotado eu estou isolado no plenário é fato para variar um pouco para variar um pouco apenas ministro é porque eu tinha anotado que vossa excelência tinha julgado parcialmente procedente sim é fato eu anotei certo sim é parcialmente porque eu não sei se na petição inicial houve também a colocação das condições eu penso que não 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 então por isso que eu tinha anotado parcialmente procedente e a divergência o ministro Alexandre de Moraes o ministro Ricardo Lewandowski agora o ministro Gilmar acompanham o relator mas quanto aos requisitos o ministro Alexandre o ministro Alexandre não acompanhou o dispenso requisito conheceu a palavra eu não libero eu não libero em geral eu fico preso ao pedido formulado e também o ministro Lewandowski também acompanhou então por isso que eu estou perguntando ao ministro meu voto senhor presidente se alinha ao voto o ministro Alexandre de Moraes meu voto na verdade se alinha ao voto do ministro Gilmar do ministro Alexandre do ministro Toffoli embora o ministro Toffoli não vote na DI eu entendo que não há necessidade de cirurgia para que haja alteração do nome no entanto entendo que é preciso uma autorização judicial para que se faça a mudança no registro estão de acordo exato mas é totalmente procedente porque o pedido porque não se pedia a exclusão exatamente a interpretação conforme o ministro Marco Aurélio de autorização judicial por isso que vossa excelência divergiu em parte do relator é que o ministro Marco Aurélio na parte dispositiva anunciou julgo parcialmente procedente porque ele tem os requisitos por essa razão ministro Alexandre de qualquer forma interpretação conforme ao artigo 58 da lei de reisos públicos e dispensando o que eu apontei inclusive como mutilação a cirurgia exatamente por isso como ele acrescentou é que ele julga vossa excelência está portanto acompanhando a divergência iniciada pelo ministro Alexandre de Moraes pequena divergência em relação ao voto do ministro do ministro Marco Aurélio o ministro Marco Aurélio faz acrescer requisitos exatamente senhores ministros também eu considero como já fui aqui exposto amplamente que este é um julgamento que marca mais um passo na caminhada pela efetivação material do princípio da igualdade no sentido de não discriminação não preconceito enfim de uma mais do que de uma igualdade acho que é um passo no sentido da igualação que é a dinâmica do princípio da igualdade a constituição fala em igualdade mas a igualdade é uma conquista permanente porque continua havendo intolerância discriminação preconceito todas as formas de manifestação expressa ou velada lembrou bem aqui o ministro ministro Celso de Mello que há ainda uma invisibilidade sobre essa como outras formas de discriminação no caso quanto aos transgêneros e há algum tempo num comentário ministro Celso ministro Gilmar eu me impressionei muito com uma fala porque nós mulheres sofremos também muita discriminação e todas as pessoas que sofrem preconceito e discriminação sabem que isso é um sofrimento quando eu digo eu sofro discriminação eu estou usando o verbo que quero usar porque é uma injustiça contra nós por sermos o que somos tão somente mas naquela ocasião uma pessoa me disse sendo transgênero o seguinte mas há uma diferença é que a senhora pode sofrer discriminação por ser mulher e tem todas as as formas de injúrias injúrias no sentido lato mas a senhora não tem algo que nós homossexuais ou transgêneros às vezes temos ou numa boa parte tem é que a senhora conta com o apoio da sua família para vencer e às vezes a discriminação contra o transgênero e o homossexual está dentro de casa e ele se faz invisível dentro de casa e nem isso é sequer falado e não é uma coisa em comum e me deu exemplo no caso de ele mesmo essa pessoa ter sido expulsa pelo pai pela sua condição e ele disse no seu caso o seu pai se indigna junto com você então há escalas de sofrimento diferente na vida humana e esta é uma que continua invisível porque eu mesma só tomo conhecimento porque me hermano no sofrimento pelo preconceito mas não vejo às vezes que há esta forma o que me lembrou algo que é da barbárie mesmo havia pessoas que eram mortas por terem em determinadas civilizações e ainda acredito que ainda haja por nascerem com algumas deficiências físicas e simplesmente eram não afastadas da família mas literalmente nós sabemos historicamente que eram mortas que não aspas prestavam como ser humano e portanto nós temos neste caso um avanço significativo para dizer não apenas para a sociedade no sentido do outro mas de dentro de casa o que isso representa em termos de o outro o familiar ser causa não de amparo como no meu caso eu sempre tive acredito que a procuradora geral também ministra Rosa e todas as mulheres do mundo que cada vez mais denunciamos os preconceitos contra nós mas neste caso quem devia dar o primeiro amparo o primeiro abraço às vezes é quem lança a primeira facada de preconceito e o primeiro lanço de sofrimento e por isso eu acho que quando nós dizemos isso somos todos iguais sim na nossa dignidade mas temos o direito de ser diferentes em nossa pluralidade em nossa forma de ser por isso é que eu acho que este é um julgamento da maior importância e que vai trazer cada vez mais visibilidade aos agravos que só quem sofre o preconceito é que pode falar e aí acho que este é um julgamento realmente da maior importância eu baseei meu voto nos princípios constitucionais da igualdade material como aqui já foi dito e por isso não vou repetir também farei apenas juntada de voto no direito à dignidade na nossa essência humana e o direito de ser diferente cada um porque cada ser humano é único mas os padrões realmente se impõem e o Estado há que registrar o que a pessoa é e não que o Estado acha que cada um de nós deveria ser segundo a sua conveniência eu sei que não é o local apropriado uma cadeira de juiz falar se não do direito mas eu lembro uma passagem muito significativa da Cecília Meirelles e é que é muito rápida em que ela denuncia de uma forma primorosa já fui Loura fui Morena fui Maria e Beatriz fui Antônia e Madalena só não pude ser como quis nós não podemos ser como queremos e a sociedade cada vez mais impõe uniformes que às vezes não nos cabem e o professor Geraldo Atali uma vez dizia que o melhor terno no mundo do mundo não cabe necessariamente a todo mundo porque é de outro tamanho porque serve para outra situação porque não há que ser aquele único padrão de existência humana acho que o princípio da igualdade material há de realizar exatamente isso e o que o Estado faz é oferecer um registro para a nossa identificação sócio-jurídica como aqui já foi muitas vezes dito não se respeita a honra de alguém se não se respeita a imagem do que ele é e não há coerência entre a essência e a aparência e ter de viver segundo a aparência que o outro impõe é uma forma permanente de sofrimento e por isso mesmo é que baseado no princípio constitucional da dignidade no princípio constitucional da igualdade material no princípio da honra respeito à honra e à imagem e o princípio da liberdade porque ninguém é livre sendo o que o outro diz que você é aquilo que você não é e tendo de viver uma mentira permanente e não a busca da verdade pessoal para ser verdadeiro com o outro e para ser verdadeiro com a sociedade eu exponho esses dados no meu voto que é muito longo e que não precisam de ser repetidos porque foi antecedido pelos brilhantíssimos votos a partir do voto do ministro relator adotei como fundamentos jurídicos o direito à dignidade o direito à intimidade o direito à vida privada o direito à honra o direito à imagem tal como posto também nos documentos internacionais especialmente o pacto de São José da Costa Rica que garante o direito ao nome em seu artigo 18 ao reconhecimento à personalidade à liberdade pessoal e com base na doutrina na longa doutrina que aqui já foi tantas vezes expostas e manifestadas o Supremo Tribunal Federal tem precedentes nesta matéria específica no recurso extraordinário nos votos que já foram até aqui tomados e homenageando e parabenizando o ministro relator pelo seu voto eu acompanho no sentido de julgar procedente a ação para dar interpretação conforme a constituição e aos pactos internacionais que tratam dos direitos fundamentais mas para reconhecer aos transgêneros que assim o desejarem porque é um exercício de liberdade independente da cirurgia como acho que nesse ponto a unanimidade da realização de tratamentos e no que vou pedir ver o ministro Marco Aurélio é quanto a necessidade de se a juízo buscando ainda que na jurisdição voluntária o dado necessário para que esse registro se altere e este é o ponto em que então diviso de vossa excelência e também nos requisitos que acho que realmente não são necessários tal como posto e bem explicitado a partir do voto do ministro Fachin e com todas as achegas que foram trazidas e até o voto do ministro Celso de Mello peço bem a vossa excelência e proclama o resultado o tribunal julgou procedente a ação o ministro Marco Aurélio julgava parcialmente procedente então na parte que era só a parte dos requisitos mas de toda sorte e também o pronunciamento a baliza do pedido que o pedido do ministério público foi específico quanto aos transexuais apenas alcançando transexuais e não e vossa excelência a partir do voto do ministro requisitos e também a necessidade de se adentrar a jurisdição voluntária pois não então o tribunal por maioria julgou procedente a ação vencido em parte o ministro Marco Aurélio nessa parte também vencido em parte o ministro Alexandre de Moraes que exigia a extensão e menor extensão que exigia a a intervenção judicial tal como o ministro Ricardo Lewandowski e também o ministro Gilmar Mendes neste caso redigirá o acordo acho que o primeiro que tem a divergência que contou com a maioria que é o ministro Edson Fachin essa é a proclamação do resultado e portanto encerrado este julgamento apregou para julgamento a arguição de para chamar para julgamento porque é a forma do pregão presidente no Nadim quem fica como redator do acordo acho que é o ministro o primeiro voto o primeiro voto divergente que conta com seis votos o ministro Edson Fachin tal como eu disse também senhora presidente uma breve observação que eu gostaria de fazer primeiro cumprimentar a vossa silência o tribunal pela decisão que acaba de ser proferida e comunicar que para ser coerente com a ação proposta pela procuradoria geral da república nós estamos editando nessa data uma portaria que regulamenta o uso social o uso do nome social por membros servidores estagiários e terceirizados no âmbito do ministério público da união muito obrigada argüição de descumprimento de preceito fundamental 165 procedente do distrito federal e relatada pelo ministro Ricardo Lewandowski argüente é a confederação nacional do sistema financeiro avalios amice e cúria o tribunal neste caso acho que posso conferir a palavra ministro Ricardo Lewandowski homologou o acordo entre as partes a te referendo do plenário e é isso que vem exatamente para o plenário presidente só para registrar meu impedimento por gentileza estão impedidos de atuar o ministro Roberto Barroso e o ministro Luiz Fux e declinou suspeição o ministro Edson Fachin exatamente estamos em oito aqui senhor presidente eu procurarei ser breve eu fiz distribuir aos eminentes pares um dossiê meu voto e com a documentação mais importante relativa a este feito e peço apenas que desconsiderem a emenda que está um pouco alentada mas até eu a distribuir desta forma para que os colegas pudessem talvez ter uma visão mais abrangente daquilo que se trata no voto entretanto quando da publicação e se o acordo for efetivamente homologado eu farei uma 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 não na emenda senhor presidente eu também tomei liberdade distribuir aos eminentes pares um 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 artigo pequeno breve que foi publicado hoje no valor econômico que a meu ver é é resume com bastante fidelidade é o conteúdo é deste acordo que ora se coloca para a homologação isto evidentemente sem prejuízo do memorial que todos nós agora recebemos por parte dos subscritores do acordo que aprofundam um pouco mais os detalhes do acordo que aprofundam um pouco mais o enfim esses detalhes então aqui senhora presidente vossa excelência os eminentes pares poderão verificar que neste artigo é consta o seguinte que em dezembro do ano passado a advocacia geral da união o banco central a federação brasileira dos bancos e representando os poupadores chegaram a um acordo sobre as alegadas perdas com expurgos inflacionários dos planos brester verão e color 2 colocando um fim a cerca de 25 anos de discórdia e disputas judiciais em torno destes temas observo senhor presidente a margem do que está nesse artigo que com relação ao plano color 1 não houve acordo e portanto ele ficou fora deste ajuste aqui o acordo o artigo prossegue dizendo com a homologação pelo STF já se antevê a homologação que será discutida agora começam os preparativos para os pagamentos que devem superar os 12 bilhões segundo cálculos da febraban do banco central da AGU e do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor que fazem parte deste acordo portanto a estimativa é que sejam injetados 12 bilhões de reais na economia nesse momento em que notoriamente o país passa por uma crise e aqui prossegue o artigo se assenta o seguinte que os portadores que tem direito serão inscritos por seus advogados em uma plataforma digital que ainda será apresentada e eu fui informado senhor presidente que o Conselho Nacional de Justiça por iniciativa de vossa excelência está preparando também já está pronta a plataforma digital ao par daquela que está sendo preparada pelos bancos então os bancos vão analisar os requerimentos e poderão negar o pedido sendo que o poupador terá direito de recorrer pedir nova análise os pagamentos serão feitos nas contas correntes dos beneficiários pelo acordo quem tem até 5 mil a receber terá o recurso à vista então nessa situação estão nessa situação cerca de 60% dos poupadores entre 5 mil e 10 mil uma parcela à vista e duas semestrais a partir de 10 mil uma vista e quatro semestrais a correção para os pagamentos semestrais será feita pelo IPCA terão direito à reparação todos que haviam ingressado com ações coletivas individuais para cobrar das instituições valores referentes às correções no caso dos individuais no caso das individuais poupadores ou herdeiros que acionaram a justiça dentro do prazo prescricional de 20 anos da edição de cada plano também poderão receber os valores igualmente poderão aderir os poupadores que com base em ações civis públicas entraram com execução de sentença coletiva até 31 de dezembro de 2016 então este é fundamentalmente o conteúdo do acordo e eu prossigo o senhor presidente e buscarei saltar aquilo que me parece secundário é dizendo que esse acordo coletivo está sendo firmado pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor e IDEC pela Frente Brasileira pelos Poupadores FEBRAPO por outras entidades representantes dos poupadores de um lado pela Federação Brasileira dos Bancos FEBRABAN e pela Confederação Nacional do Sistema Financeiro CONCIF de outro em que a firma tem alcançado por meio de concessões recíprocas e mediação realizada pela Advocacia Geral da União AGU um denominador comum para concretizar o pagamento das diferenças relativas aos planos econômicos Bresser Verão e Collor 2 as partes avançaram já disse quanto aos expurgos inflacionais referentes ao plano 1 que não será devido nenhum pagamento ao pleitearem a homologação do acordo realçaram a disponibilidade do direito transacionado a representatividade adequada dos autores e a vantagem advinda da transação para todos os interessados o Banco Central do Brasil apresentou manifestação em que informou ter participado como interveniente das tratativas para formalização do acordo cito documento eletrônico correspondente e sob o ponto de vista técnico afirmou que o acordo traz consigo inúmeros pontos positivos que eu transcrevo na sequência o Banco Central do Brasil portanto pleiteou a homologação do acordo o Banco Itaú noticiou sua adesão ao acordo há várias manifestações de interessados que ingressaram nos autos que transcrevo aqui os senhores e as senhoras ministras têm o meu voto em mãos a seguir também manifestou-se o Conselho Federal da Ordem dos Advogados externou sua preocupação com a proposta de acordo no que tange as disposições relativas a honorários advocativos farei uma breve menção a esta intervenção e procurarei encaminhar uma solução para esta objeção na sequência determinei que fosse dada a devida publicidade ou instrumento de acordo coletivo como garantia de transparência e de efetivo controle democrático por parte dos cidadãos e para tanto estabeleci que fossem publicados no diário oficial a petição de homologação e um instrumento de acordo coletivo com o supedânio no artigo 94 do código de defesa do consumidor há outros outras manifestações outros documentos que foram acostados aos autos noticinho que o banco Bradesco também além do Itaú aderiu ao acordo e finalmente ressalto no brevíssimo relatório que faz senhor presidente que a procuradoria da república em seu parecer homologou pela homologação do acordo e digo então senhor presidente analiso inicialmente a viabilidade de um acordo num processo de índole objetiva pode trazer uma certa perplexidade como é que se faz uma homologação num acordo numa DPF então digo que nesse aspecto esclareço que a subjacente ao presente feito um notável conflito intersubjetivo o qual comporta uma solução amigável por meio do acordo apresentado para homologação assim ao homologá-lo o Supremo Tribunal Federal não estará chancelando nenhuma interpretação peculiar dada a lei pelo contrário não obstante o acordo proposto veicule diversas teses jurídicas a homologação não alcança isto é importante nem as legitima abrangendo tão somente as disposições patrimoniais firmadas no âmbito da disponibilidade das partes na parte expositiva desta minha manifestação em prol da homologação eu ressalto mais uma vez esse aspecto nós não temos nenhum compromisso com qualquer tese que esteja sendo veiculada aqui e também não abonamos nenhuma vinculação de terceiros do próprio poder judiciário no que diz respeito a futuras manifestações estamos simplesmente analisando e eventualmente homologando aqueles direitos disponíveis relativamente às quais as partes resolveram transigir digo também senhor presidente em outras palavras que a homologação estará apenas resolvendo um incidente processual com vistas a conferir maior efetividade a prestação jurisdicional extraindo deste importante instrumento previsto no artigo 102 parágrafo 1º da constituição e regulamentado pela lei 988299 todas as suas potencialidades de forma coerente com os imperativos do direito contemporâneo portanto senhor presidente estou emprestando a esta homologação a natureza de um incidente processual que foi suscitado no bojo em meio a tramitação dessa DPF e nós como magistrado temos obrigação de resolver este incidente à luz dos avanços do direito contemporâneo boamente no que diz respeito às ações coletivas as famosas class actions já bem desenvolvidas nos Estados Unidos e com grande potencial de resolver esses macro conflitos impede ainda abordar a viabilidade do acordo ante a inexistência de previsão legal específica para que avanças coletivas sejam firmadas por legitimados coletivos privados como são as associações que representam os poupadores diferentemente do que ocorre com os entes públicos segundo o artigo 5º parágrafo 6º da lei da ação civil pública e neste ponto esclareço que a ausência de dispulsão expressa não afasta a viabilidade do acordo no meu entendimento a existência de previsão explícita unicamente quanto aos entes públicos diz respeito ao fato de que somente podem fazer o que a lei determina ao passo que aos entes privados é dado fazer tudo aquilo que a lei não proíbe segundo preconiza o princípio da legalidade não faria sentido ao meu ver prever o modelo que autoriza a justiciabilidade privada de direitos e simultaneamente deixar de conferir aos entes privados as mais comezinhas faculdades processuais como a de firmar acordos trago aqui um trecho de uma obra importantíssima do notável jurista processualista Cândido Rangel de Namago professor titular da faculdade de direito da universidade de São Paulo quando trata da homologação judicial ou que trata da homologação judicial e sua excelência esse notável professor diz o seguinte entre aspas homologar significa agregar a um ato realizado por outro sujeito autoridade do sujeito que o homologa ao homologar um ato compositivo celebrado entre as partes o juiz não soluciona questão alguma referente ao mérito um caos nem decide sobre a pretensão deduzida no inicial limita-se a envolver o ato nas formas de uma decisão judiciária sendo-lhe absolutamente vedada qualquer verificação da conveniência dos negócios celebrados e muito menos avaliar as oportunidades de vitória porventura desperdiçada por uma das partes ao negociar por isso cumpre ao juiz proceder apenas ao exame externo dos dispositivos mediante uma atividade que se chama de delibação é isso que nós faremos aqui neste plenário e diz esse eminente jurista que são cinco os pontos que lhe cumpre verificado ao magistrado mas nenhum deles referente aos possíveis direitos das partes se realmente houve uma declaração de vontade de reconhecer o pedido de renunciar ao direito ou de ajustar muitas concessões entre as partes b se a matéria comporta um ato de disposição código civil artigo 841 c se os contratantes são titulares do direito do qual dispõem total ou parcialmente d se são capazes de transigir e se são adequadamente representados esses pontos dizem respeito a ordem pública e sua verificação constitui dever do juiz quer alguma das partes a haja requerido ou mesmo de ofício negando a homologação ao ato se lhe faltar algum dos requisitos um só que seja constato da leitura do acordo do acordo senhor presidente dos documentos apresentados que os requisitos previstos nos itens A, B e D estão indubitavelmente preenchidos com relação aos itens C e E reputo que o tema precisa ser mais aprofundado diante das impugnações apresentadas nestes autos sublinho que é sempre positiva a iniciativa das partes buscar a solução consensual estando tal postura em consonância com políticas judiciárias voltada para a resolução pacífica de conflitos tais como o sistema de mediação digital implementado pelo Conselho Nacional de Justiça durante o período em que exerci a presidência do órgão contudo e se tratando de acordos coletivos é necessário que o Supremo Tribunal Federal se debruce com o maior cuidado sobre as cláusulas acordadas mormente em caso como presente consistente no maior episódio de litigiosidade repetitiva de nossa história nós estamos diante do maior episódio de litigiosidade repetitiva de nossa história se nós nos recordarmos acerca de acho que há oito anos atrás quando iniciou essa pendência pelo menos aqui no Supremo Tribunal Federal falava-se em 140 bilhões de reais o potencial enfim o potencial o valor potencial que poderia ser cobrado dos bancos também se aludia a um possível risco sistêmico e portanto nós estamos diante de uma causa de uma magnitude jamais enfim jamais vista pelo menos na história judiciária digo então com efeito deve poder judiciário no escrutínio dos acordos coletivos valer-se de salvaguardas voltadas a preservar o interesse da coletividade representada nos autos foi o que fiz quando determinei que fosse dada ampla publicidade ao acordo firmado valendo-me por analogia do disposto no artigo 94 do código de defesa do consumidor com base nessa transparência tem sido veiculadas nos autos assim como na imprensa manifestações de interessados apresentando subsídios que pretende levar em consideração na presente decisão nesse sentido objeções foram levantadas quanto ao teor da cláusula oitava do acordo que supostamente infringiria o requisito de que trata Dinamarco do item C supra citado entre aspas saber se os contratantes são titulares do direito do qual dispõe total ou parcialmente para maior clareza transcrevo a referida cláusula suscitou-se que a previsão estaria prolongando por mais dois anos a suspensão processual a qual estão sujeitas as ações relativas aos planos econômicos heterodoxos entretanto a leitura atenta da cláusula em questão revela que ela não prevê não prevê insisto a suspensão das ações durante o prazo de adesão do acordo e aqui faço um parênteses senhor presidente um acordo entre partes não poderia estabelecer a suspensão de todas as ações porque não poderia se impor tal determinação ao poder judiciário nas suas várias instâncias há uma cláusula abrindo a possibilidade de adesão dos terceiros perfeitamente perfeitamente vossa excelência captou muito bem e vejo que se aprofundou no estudo deste acordo então é importante que se esclareça isso o que ela prevê apenas que decorrido o prazo de 24 meses não será mais possível aderir ao acordo caso em que tais ações judiciais prosseguirão em seu normal andamento como não foram as partes que convencionaram a suspensão dos processos não teriam elas competência para fazer persistir ou cessar a suspensão superada esta primeira questão passa-se a analisar o supramencionado item E consistente na representatividade adequada das partes no tocante a esse aspecto tenho que que o acordo foi firmado por entidades com relevante histórico de defesa dos interesses de seus associados e com notório interesse e participação em ações coletivas relativas ao tema dos planos econômicos heterodoxos a respeito desse tema importa trazer a colação a doutrina da professora Ada Pelegrini Grinova também nossa faculdade de direito da Universidade de São Paulo a respeito da representatividade adequada ferramenta de conciliação tanto das exigências do resguardo ao devido processo legal quanto das particularidades do processo coletivo eu transcrevo aqui a lição da eminente jurista em que ela mostra que preciso avançar um pouco neste nesse tema da representatividade de conformidade com as novas exigências da sociedade como ela senta entre aspas representatividade adequada digo eu agora não previne maus acordos nem todos os males da representação processual ela consiste numa salvaguarda dentre outras existentes do processo civil para proteger os interesses de natureza coletiva a esta salvaguarda somam-se nesses autos outras de igual envergadura nominalmente as seguintes publicidade ampla dada a todos os atos do processo notadamente ao acordo coletivo a admissão de inúmeros a miticúria cujas manifestações foram cuidadosamente levadas em consideração na elaboração desta decisão a complementação da atuação das partes pela fiscalização do custos-leges o ministério público ao qual incumbe entre aspas a defesa da ordem jurídica do regime democrático dos interesses sociais e individuais indisponíveis tendo pois legitimidade ampla para ampla bem como independência funcional para tutelar direitos coletivos estas salvaguardas constituem alguns dos mais importantes pilares do processo coletivo brasileiro com vistas a garantir a cidadania que os interesses coletivos serão devidamente tutelados e continuo dizendo que ademais disso todos estão certamente e o acordo exige tutelados pelos seus advogados particulares que certamente informarão as informarão as partes dos trâmites necessários para fazer valer os seus direitos estou soltando alguns trechos senhor presidente estou dizendo então que estão presentes as cautelas legais necessárias para que o Supremo Tribunal Federal possa se debruçar sobre o feito para decidir se a vença merece ou não a chancela judicial feitas essas necessárias observações entendo que as circunstâncias fáticas recomendam que o plenário desta corte homologue a vença como aliás já o fizeram os eminentes ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes quanto aos processos subjetivos embora com repercussão geral sob sua relatoria apesar da existente controvérsia sobre a justiça do acordo penso que na medida em que persiste a incerteza sobre o resultado final do litígio no âmbito do Supremo Tribunal Federal o qual tem competência constitucional para proferir a última palavra sobre ele e considerando a já mencionada existência de todas as salvaguardas necessárias para para a rigidez do acordo afigura-se a meu ver recomendável a homologação da vença possibilitando aos interessados aderirem ou não a ele conforme a conveniência de cada um devo ressaltar que os acordos em ações coletivas são tipicamente controvertidos e não apenas no Brasil na paradigmática experiência estadunidense a significativas críticas a acordos coletivos que teriam sido considerados nocivos às atividades empresariais ou aos direitos das grandes coletividades cito aqui uma importante e altamente especializada doutrina estadunidense e continuo dizendo que essa perplexidade ela se dá aqui e acular e ainda que sejam conduzidas esses acordos por advogados extremamente competentes coadjuvando as partes envolvidas no litígio digo então que é natural e saudável portanto que os acordos sejam escrutinados até mesmo como medida profilática e como expressão da atenção que merece receber um litígio de interesse público uma sociedade de massas essencialmente burocratizadas os litígios de interesse público são a regra não a exceção são lides com natureza repetitiva que contrapõem litigantes eventuais aos habituais tendo por fundamento a irresignação quanto a condutas fundadas em políticas públicas ou regulatórias diante da disseminação das lides repetitivas no cenário jurídico nacional atual e da possibilidade de sua solução por meio de processos coletivos a decisão a ser proferida pelo Supremo Tribunal Federal assume o caráter de marco histórico na configuração do processo coletivo brasileiro ao decidir esse acordo se porventura assim o fizer esta casa estabelecerá parâmetros importantes para inúmeros casos análogos passados presentes e futuros que se apresentam e se apresentarão perante juízes que tomarão esta decisão como referência ao homologar acordos coletivos bem assim ao deixar de fazê-lo ressalto que já é hora de tais parâmetros serem estabelecidos porque assim conferindo maior previsibilidade ao processo coletivo o Supremo Tribunal Federal o fortalecerá como também o ideal de acesso à justiça acesso à justiça é garantia constitucional de primeira grandeza de que os direitos que constam do texto da constituição poderão ser exigidos de quem cabe provê-los e última análise existência de acesso à justiça que assegura à cidadania que os direitos constitucionais são verdadeiramente direitos e não meras aspirações cito aqui uma tese de doutorado recentemente defendida na Faculdade de Direito da USP pela eminente e brilhante magistrada jovem magistrada Helena Campos Refosco e consigo em meu voto e continuo senhor presidente atento ao horário que já estamos perto da nossa da suspensão dos trabalhos digo que é grande a responsabilidade do Supremo Tribunal Federal na data de hoje para estabelecer esses parâmetros passo a seguir a analisar rapidamente as ponderações do Conselho Federal do OAB e dos advogados que se manifestaram nos autos no que tange aos honorários advocatícios e digo que essas devem ser surpesadas com cuidado porque a decisão a ser proferida aqui será paradigmática para futuros acordos em ações coletivas para compreender a questão digo eu senhor presidente vale ressaltar que os dispositivos relativos à execução da ação coletiva artigos 97 acendo o Código de Defesa do Consumidor levaram a equivocada mas prevalente interpretação de que a mencionada efetivação dos direitos coletivos é a regra individualizada é em regra individualizada foi essa racionalidade que infelizmente vigorou no acordo a despeito de mudança significativa na legislação processual civil brasileira que nos conduzem a interpretação de que a liquidação e a execução individualizada da ação coletiva já não são indispensáveis pelo contrário seria possível e até mesmo recomendável a execução coletiva mandamental pois bem a despeito dessa ressalva é certo que temos diante de nós um acordo que abrange autores de ações individuais exequentes individuais de ações coletivas e ainda seus advogados e ao contemplar os honorários os causídicos a transação amigável prevê em verbis o seguinte é o item terceiro dos pagamentos decorrentes do acordo ressalta-se entre aspas que sobre os valores apurados são pagos 10% a título de honorário de advogado da seguinte forma no caso de ações condenatórias ordinárias o valor de 10% será pago diretamente ao patrônio do processo no caso de execução cumprimento de sentença coletiva será pago ao patrônio que promove tal execução 5% e a verba restante será cedida pelo referido patrônio da causa a FEBRAPO como contrapartida para a entidade de defesa do consumidor que moveu e acompanhou a ação coletiva na fase de conhecimento o conselho da ordem dos advogados afirma que tais expulsões não podem prevalecer por atentarem contra os direitos dos advogados mormente nos casos em que a veba honorária foi fixada judicialmente em valor superior ao estabelecido no acordo a complexa questão que se coloca é portanto saber se a cláusula supratranscrita é ígida e legítima ou se ao contrário malfere direitos e deve ser expurgada do acordo tratos de problema da máxima relevância porque as partes ao firmarem um acordo foram muito claras no sentido de que os termos e condições do ajuste não poderiam ser afastados ou anulados sob pena de invalidarem sob pena de invalidar total do instrumento entretanto com o indivíduo respeito não vislumbro a suposta violação aos direitos dos causídicos sublinho desde logo que para os autores individuais e para os exequentes das ações coletivas transitadas em julgado o caráter voluntário do acordo está integralmente preservado em todo caso o negócio jurídico será não bilateral mas multilateral esse caráter multilateral decorre claramente dos termos da transação amigável em que constou entre aspas o termo de acordo incluirá a transação em torno dos honorários sucumbentes em favor dos advogados constituídos cláusula 5.5 assim se a parte seu advogado decidirem em conjunto aderir ao acordo o ato é duplamente voluntário portanto aí não haverá nenhum problema que parte e advogado concordam com os termos do acordo inclusive no tangente ou no tocante aos honorários se entretanto apenas a parte que é titular de direito desejar a ele aderir tem-se um caso que comporta tanto um acordo privado entre a parte e seu advogado quanto a solução por meio das regras relativas ao contrato de mandato todas essas opções enquanto amparo nas normas de direito civil e direito processual civil portanto se houver alguma controvérsia relativamente a honorários advocatícios será remetido para a legislação específica que disciplina a matéria no que tange aos exequentes individuais individuais de ações coletivas ainda não transitadas em julgadas cláusula em julgado cláusula 9.2 a do acordo em que a adesão é obrigatória e o título executivo judicial não está plenamente formado entendo que o julgamento feito exige uma atenção mais aprofundada e voltada à compreensão de nuances do processo coletivo isso porque este acordo apresenta ao Supremo Tribunal Federal questões que raramente se colocam ao Poder Judiciário já que em nossa configuração institucional o Ministério Público tem atuado de forma preponderante no processo coletivo a litigiosidade coletiva relativa aos expurgos inflacionais decorrentes de planos econômicos heterodoxos nesse aspecto foi excepcional por consistir em exemplo de justiciabilidade privada coletiva a excepcionalidade da tutela privada de interesses públicos por meio de ações coletivas decorre seguramente da ausência de incentivos financeiros para atuação da sociedade civil a título comparativo as class actions estadunidenses oferecem ao advogado que exerce o papel de fiscal da lei a caso sagre-se vitorioso honorais advocatícios generosos que retribuem e remuneram sua dedicação e sua especialização nas class class actions os honorários geralmente recaem sob o fundo comum resultante do benefício econômico litígio aos assim chamados honorários contingentes contingency fee conforme explica bem aí vou para a doutrina americana que mostra a importância de remunerar-se adequadamente os advogados faço a comparação com o nosso sistema senhor presidente salto devido o adiantado da hora na vários trechos do meu voto os vários trechos do meu voto mas que estão em poder de vossa excelência para compreensão esses trechos e digo em conclusão entendo que é responsabilidade poder judiciar inotadamente o Supremo Tribunal Federal superar as deficiências do sistema processual coletivo brasileiro o acordo subjúdice representa uma oportunidade de oferecermos nossa contribuição para firmar incentivos reais visando estimular as associações a assumir papel mais ativo na atuação processual coletiva já que elas dispõem de vantagens institucionais relevantes inclusive segundo a nossa nova constituição a constituição cidadã de 1988 relevantes para agir em nome do particular lesado seu trabalho tem que ser prestigiado pelo poder judiciário encerrando senhor presidente digo o seguinte por tudo que foi exposto tendo que acordo deve ser homologado tal como proposto de maneira pacificar a controvérsia espelhada nesses autos que há décadas se arrasta irresolvida nos distintos foros do país e agora grifo isso senhor presidente em negrito sem que isto implique todavia qualquer comprometimento desta suprema corte com as teses jurídicas nele nele acordo veiculadas especialmente aquelas que pretendam explícita ou implicitamente vincular terceiras pessoas ou futuras decisões do poder judiciário nós simplesmente estamos homologando o acordo relativamente aos direitos patrimoniais disponíveis que constam deste ajuste nesses termos pelo meu voto homologo o acordo com foco no artigo 4873 do código processo civil é assim que me pronuncia senhor presidente eu suspendo pelo prazo regimental esta sessão voltamos então para colher os votos e aí Legenda por Sônia Ruberti